Olá pessoal, sou Davi Moraes, tenho 36 anos, sou músico, né, tô aqui pra falar um pouquinho de como é que foi, como é que a música entrou, né, na minha vida. Calento pra música, eu descobri isso muito cedo, meu pai, ao perceber o meu interesse e a minha ligação com a música, me deu um cavaquinho, que foi o meu primeiro instrumento. Já com meus 13, 14 anos, parti pra guitarra, que é o meu instrumento principal hoje em dia, né, além do cavaquinho, além do bandolinho. Foi muito importante começar cedo, assim, eu aprendi a respeitar esses músicos. Essa foi a minha escola, como foi a do meu pai, eu sou autodidata, aprendi de ouvido, né, então pra mim, é claro que eu sei alguma coisa de teoria, sei, acabei estudando depois, mas a minha grande escola foi estar no meio dos músicos. Essa confiança que meu pai tinha em mim, de me colocar, falando, vamos lá, me dava força pra encarar, assim, realmente. Eu entrava muito concentrado, né, no que eu tinha que fazer, naquela música, né, nas notas que eu tinha que dar ali, não, pra não errar, né. O Rock'n'Rio, rapaz, foi realmente o grande desafio, assim. Que era o auge da moda do heavy metal. Então era uma noite que os metaleiros tomavam frente do palco ali e tinha um grande medo da galera de tomar vaia, porque os metaleiros eram em peso. O Armandinho entrou com a guitarra baiana, detonando, e aquilo fez aqueles metaleiros, falou, pô, esse cara tocando essa guitarra desse jeito, e a galera respeitou. Quando começou a tocar o Brasileirinho, essa fusão do Rock com o Chorinho deu certo ali naquele momento. Eu concentrado, porque se eu olhasse pra frente, era aquela multidão concentrada no instrumento ali pra fazer direito, e saiu, foi tudo maravilhoso. Graças a Deus, deu tudo certo. Aquela multidão ali, entendeu e aceitou o Chorinho de Valdir Azevedo, que ultrapassou essas fronteiras todas. E aí